Robin Hood, O Senhor das Sombras, versão brasileira Herbert Richards. Você está olhando para Pentaxos Centaules, o sol mais brilhante da constelação de Mandrake, veja. Está escurecendo, apagando. É a quinta estrela nessa galáxia a morrer este mês. Cinco em um mês? Nesse passo, então... Exato, Robin. Toda a galáxia vai se apagar lá em cima. O que será que está por trás de tudo isso? Vamos ver, então, do que você é feito. Pelas almas cósmicas! É melhor eu ir embora. Agora, peguem ele! A menos que alguma luz seja lançada logo nesta situação sombria, Robin parece estar a caminho da destruição. Robin Hood, quem é quem? Versão brasileira Herbert Richards. Aí vai a minha reação. Conseguiu de algum modo. O circuito se ligou na força de emergência. E quanto vai durar? Não muito. Então? Não temos muito tempo, não é mesmo? E você, tem um plano? Tem alguma pólvora aqui, como no século XX? Nossas crianças sempre soltam fogos de artifício.